AAAAAH! 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 AAAAAGH! AAAAAH! 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 Vocês vão sem testes, o alarme está disparado Todo mundo está desesperado A culpa é toda de vocês Se os cabelos vocês estão perdendo E se o que respiras agora é veneno O PHD de pai é de pobre Com outro bote saindo na mão Aí seria agora incontrolável É uma fábula para a retenção Falha mortal Você escorre sem destino O alarme está disparado Todo mundo está desesperado Seus olhos escorrem lágrimas Seus narizes escorrem sangue Sua reza não adiantará nesse instante Vocês sempre pisaram na gente Hoje são esmagados por esse mal Esse veneno não me afeta Mas para vocês é fatal Falha mortal Sou uma nojenta E habitarei, solicitarei tudo Se não pelas vidas, se não significa Que eu estou ficando perdido Falha mortal Falha mortal Falha mortal Falha mortal Falha mortal